Fala galera, beleza? Fala galera, beleza? Sejam bem-vindos a mais um... é assim que começa? É, é assim que começa. Mais um Lista 10 para inscritos ao Super Programa que vai ao ar todos os sábados. Ah, o meu dia. E você que tá aí do outro lado da tela, não quer perder esse Lista 10 agora? Que o tema foi sugerido pelo Lucas Lopes. Ele falou, ó, 10 casos esportivos que são mais fáceis de manter do que muito popular aqui no Brasil. Manda um salve pra São Luís Maranhão, um salve pra São Luís Maranhão. Então se inscreve agora no canal pra você não perder esse Lista 10 aqui de 10 esportivos... Como que é? 10 esportivos que são fáceis de manter. Se inscreve agora e já dá o like pra fortalecer, beleza? Bom, vamos lá. Calma, primeira coisa... VOLTEI! Covid voz tá de volta. É, mas né? Covid nunca mais nessa... Ó, a gente precisa de uns bagulho pra quebrar, velho. É verdade, a gente arruma uns bagulho aí. A gente sempre aparece, velho. Sempre aparece. Daqui a pouco aparece. Bom, tô de volta. Vamos lá. Um abraço pro Lucas Lopes, São Luís do Maranhão. Em décimo lugar, é sempre do menos votado pra menos votado. Você que é inscrito no canal, se inscreveu agora, vai aqui, corre nos comentários e fala o tema que você quer ver no próximo sábado. Quanto mais você comentar e mais rápido você comentar, mais chances você tem de ganhar like e aparecer aqui no próximo programa, beleza? Exatamente. Que da hora, seu nome aparecendo aqui, ó. Bom, o 100% automotores falou, fala galera, beleza? Gol GT, o que dá pra manter? Sem valor, será o velho oportunista? Sem valor. É, não tem preço no anúncio. É que, mano, assim, ó. Eu vou discordar. Tem que ter um bagulho pra quebrar aí. Eu vou discordar, velho. Meu, desculpa, isso daí não é... Mano, um Gol GT... Tem várias coisas aí que a gente pode discordar. Tipo assim, um não é esportivo, outro não é barato de manter, outro não é barato de comprar. Daí deve ser, tipo, o cara deve estar pedindo uns 40, 50 mil reais. Tipo assim, era esportivo no Brasil porque ele vinha 1.8 GT, mas velho, do tipo assim, o americano ele tinha V8 com 350 cavalos em 1967. Acho que em 67 ele ia ter uns 200 cavalos, mas tudo bem. Eu acho que não, acho que tinha mais, velho. Tudo bem. Mas mesmo assim, velho, isso aí não se compara. Mas beleza, é a realidade do brasileiro. É a realidade do brasileiro, é o que a gente tinha aqui, mas cara, não é barato de manter um Gol GT. Mecanicamente, sim. É, sim. Mas velho, se você precisar de um acabamento desse carro aqui, é melhor não precisar. É melhor não precisar, velho. Eu acho que na real esse carro aí não tem nem preço, a gente não tá nem falando de preço de aquisição, mas... É, exatamente, deve ser de um antigo oportunista. Com certeza. Vê se na descrição. Um abraço pro brother que tá me processando também. Essa história vocês não sabem ainda. É, BBS, pneus novos, vamos ter carros em couro, que aí já desvalorizou, né? Pra colocar em couro, né? Faróis de milhares, auxiliares originais, rádio da época funcionando. Aceita o carro de maior ou melhor valor. Mas qual é o valor, seu jumento? Qual é o valor? Põe valor! Na próxima eu vou colocar isso aqui, ó. O que que é maior ou menor valor? Pra mim é zero. Eu vou te dar isso aqui, ó. Vou trocar pelo seu gol, GT. Eu vou te dar um abraço só, né? Bom, segundo, em nono lugar aqui agora, o Júlio César falou, aqui no Brasil só dá pra manter esportivo de adesivo. Então pega esse. Meriv SS. Mano, esse pelo menos foi honesto, ele já falou, esportivo de adesivo. Esportivo de adesivo. Que precisa carregar lá seus cinco ocupantes com certo espaço. Você acha que um dia a gente tinha que fazer um projeto numa Meriva SS? Que manda a gente apresenhar. Cortar o teto. Não, brincadeira. É rag top, hein? Rag top é legal. É gigante essa missão. É sky window, né? Mano, de verdade, a gente... Eu não acho horrível. Eu também. É que não é top, mas é legal. É a Meriva que eu teria. Se eu tivesse que... Se eu falasse, ó, você tem que ter uma Meriva. Tem que ter uma Meriva. É que eu ainda ia falar, mano, eu quero uma Zafira. Mas tudo bem, tem que ser uma Meriva, então vai nessa. Sem os bagulhinhos cromados na maçaneta. Isso é fácil. Eu nem pintaria em preto o Black Piano, mas vai ficar lindo. Mano, 20, 900, um carro, 2.600... Ah, com o GNV. É o passeio esportivo! Que não é, de adesivo. Bom, se você quiser ver 10 carros a gás, eu pistolando aqui, clica aqui em cima, assiste lá agora. É bem pistola mesmo. Vitor Costa mandou, Aça GSI, a verdadeira versão esportiva do Aça e o câmbio F23 Pardapau em Clio. Belo nome, parabéns. Mano, eu concordo, velho. O Aça GSI é um belo de uma caranga. Ô, louco! Ô, louco! Agradecendo aos inscritos que têm mandado essas aberrações pra gente quebrar. Vocês são lindos. Mano, esse aqui é legal, não é? Tá todo zoado. Tá todo quebrado, velho. Ó, tá aqui, ó. Tá pronto pra tomar uma paulada. É um Corvette isso, ó. Era, né? Era. Eu nunca vi esse Corvette na minha vida. Também era esse. Com essa traseira estranha. Não, né, velho, que saiu do papel. Bom, tá aí, velho. Aça GSI 17800. E aí, 18 pau Aça ou Meriva? É Aça, né? É? Ah, assim, é que esse Aça tá sambado, velho. A sua vida não mudou, você ainda tem sua mulher e seus dois filhos. Mas não importa, o Aça, o porta-malas é bom, velho, do Aça. É quatro portas? É quatro portas. Mas, mano, é que o Aça tá com uma cara um pouquinho mais de sambado perto da Meriva, assim, olhando o banco meio excrementado. Não, a Meriva tá bem terona. Bom, tá aí. Em sétimo lugar aqui agora, o Kawan Ney 034 Vecta GSI 94C20. Mano, escreveu uma bíblia, velho. Pô, irmão, dá de verdade aqui, ó. Vou ler rápido. Com certeza é um dos dispositivos mais rápidos e lendários já fabricados aqui na terra Stupiniquim. Mas não tem seu acessível, barato, econômico e um desempenho excelente com o cabeçote com as dores preparado pela Coscast Europeia, uma lenda dos anos 90 por apenas 6K. Beleza, né? Então, tá estranhamente barato. Galera, 6K, mano. Com ejeção programável por 6 mil real. Por 6 mil real, né? Não, deve ter 20 de dock. Mano, isso é louco. 20 de dock, ó. Vamos ver. Vem do Vecta GSI 95, motor de câmbio ok, funilaria fazer incluindo o assoalho. Mano, você tem que fazer o assoalho? Esse carro é de enchente, mano. E ficou seis meses embaixo d'água. Trocar rodas e pneus, você vai suspensar um pouco os detalhes. Vem com ejeção programável octane. Vem bom, ok. Wideband não incluso. Somente a vinda do veículo está de graça praticamente. Avista ou parcelo juros da operadora. Tá barato. Não abaixa um real, dock meu nome. Tá barato, tá barato. Bem, é legal. Vou te falar, vale a pena. Seis conto no carro. Já dá uma canelada nessa Wideband dele aí. Paga 800 real. Se você der ruim, você vende as peças e você recupera. Velho, e meu, vai no site da Pneu Free, compra um joguinho de roda carbon, pneuzinho top. Vai gastar três pontos. Usa o cupomzinho de desconto aqui, o Super 2020 que está aparecendo aqui na tela. Corre lá, garante, já mete no carrinho e vai dar rolê com a cremosa do lado para ele ficar no perrengue e já liga para o Gil. Já liga para o Gil. Em sexto lugar, e o Trash? E o Trash? Você gostou, gostou. Fluence GT, carro pai de família, rajador, 180 cavalos, turbo manual para dar bengue em desavisados no México. Concordo. Acho lindo esse carro, acredita? Mano, é um carro assim que... Quando eu estava trocando da ruiva para a 8P, para a áudio mais nova, eu considerei esse carro. Estava na mesma faixa de preço, 40 pau, tinha uns de 38, 44. Esse aí está caro. Caro não, né? Está justo. Não, vem do Fluence GT Sport. Essa versão tem motor 2.0 de 180 cavalos com ar-condicionado ligado. Mano, é um minuto de silêncio. É um minuto de silêncio para essa meba que escreve um bagulho desse num carro moderno. Mano, se fosse um Gol GT com ar-condicionado que você colocou, beleza, né, irmão? Velho. Porra. Que... Motor, mesmo motor que equipa o Megane RS Europeu. É o Fluence GT! E daí? Que equipa? Ai, ai, meu Deus do céu. Não quero ler mais esse anúncio, velho. Já me revoltei. Sensacional, velho. Já odeio agora o Fluence GT. Odeio esse Fluence GT. Odeio. Nossa, odeio, mano. Agora eu odeio. Odeio, por causa disso aí, velho. Ah, adorei esse carrinho, velho. Pior do que Dono de Maré, mano. Escrever um bagulho desse, sério. Bom, vamos lá. Em quinto lugar... Meu Deus. O Utrecht de novo. Nada melhor do que uns Reis de circuito Sandero RS 2.0 aspirado, mas que é um baita brinquedo pra quem gosta. Sem contar, dá pra manter sem ganhar muito. Mas era 54 mil reais zero quilômetros, essa porra. Mano, 77 mil reais. Mas o que que é? O pessoal da Renault fumou droga e... É blindado. Deve ser blindado. Ah, pode ser. Deve ser blindado. Não pode ser. Não pode ser. Mano, 70 e... Não, não. Tem uma coisa errada. Olha aí. Sete. Ó, a cor sólida. 20 e 21 a partir de 77 mil reais. Era 54 mil reais, essa porra. Eu lembro. Eu lembro disso. Era 54 mil reais, velho. 70 e... Aqui é 78, né? 77, não é? Nossa, velho. Aonde que é barato de manter? Não dá nem pra nós comprar, irmão! Não dá pra comprar! Da hora, hein, Renan? Você... Sérgio, 77 mil... Velho, quantas lazerias você enfia na sua garagem? Com 77 mil? Sete. Mas sete. Sete. Sério. Eu tô tentando trazer mais uma por esse preço pra resolver agora. Nossa. Velho, vocês são loucos, a Renault... Não, não dá, não dá. Em quarto lugar, o Angel Chevy 85 mandou aqui, ó. Chevette SR. O primeiro Chevette a receber 1.6 e foi o mais rápido até 1988, quando a Chevrolet lançou o 1.6 S. Mano, bonito. Diferente. Velho, 35 mil reais pra você andar com o pé molhado! Porque vai entrar água. Mas é bonito. É uma raridade, é um clássico. Não, é, isso é uma raridade. Parece que tá meio torto, não parece? Ah, mano, a Chevette, né? É uma aposta. Tá óbvio que tá terminando. Caralho. Tá bonito, velho. Tá completinho, tá entendo. Tá, tá legal. É óbvio, 35 mil reais pra você pôr a cara, cara. Essas rodas eram dele mesmo ou era do Monza CR? Eu acho que era do Monza CR. Mas tá bonito também. É do Monza CR também, essa roda no Chevette. Bem bonito. Ó a perna da cremosa aqui. Vai, vai, vai. Que o cara vai vir de mim. Ah, na verdade é dela, essa é ela. Ah, na verdade. É uma mulher que tá vendendo. Ela que eu não me lembro. Corta essa parte da perna da cremosa, que hoje em dia pode dar um mim. Hoje em dia, nossa senhora, os caras vão fazer um mimimi. Ah, velho. Tá bom, legal. 35 pau é caro. Mas tá bom, mano. É um esportivo. Mano, eu achava que era esportivo. O tio do meu amigo Lucas Russo teve um desse, Turbinho. Coisa linda. Já vi decolando pelas avenidas aí de Santo André, voando. Terceiro lugar, Bruno Ramos. Velho, comenta de verdade os esportivos. Que eu não vi ainda. É, vocês não foram muito felizes. De dois, assim. Só a Renault, por incrível que pareça. Os membros não mandaram muito bem. Mas você que ainda é um inscrito e vai se tornar membro ainda, manda aí já na Reni. Astrão SS, bebe igual do meu tio, mas a manutenção é em conta e a peça... E tem peça até na quitandinha. Concordo. Esse é bonito. Então, esse aqui tá zerado. Esse é bonito. Aí já tá 26 pau. Isso é legal. Essas rodas são maiores, né? Não, é roda dele mesmo. É 17 mesmo? Massa. É, eu concordo com esses detalhes pratas aí. É, não, eu faria preto só isso. Envelopa, não estraga o carro. Envelopa. Envelopa e fica lindo, ó. É que a grade tem que pintar, né? Envelopa. Envelopa, velho. Pô, imagina. Faz esses furinhos aqui no envelope. Pinta de plástico Jeep lá, aquele... É, pode ser. Aquele bagunhinho lá que depois você tira. Deve ser um inferno também pra tirar, mas beleza. Pô, então um dia eu ainda vou montar um GS. É bonito. Escreva nos comentários se a gente monta uma Meriva. Meriva, Meriva, Meriva. Turbão, Turbão. Lucas Coelho mandou. Uno 1.5R bem conservado. Faltou só a escadinha para ganhar mais 20 HP. A escadinha. É, mano, 1.5R. Tá caro, hein? Isso aqui era... Tá lindo, mas tá caro. Nossa, é... O 1.5R não é tão raro assim, né? Nem é um turbo. Por 25 mil você pega um UT, nota 10. É verdade. Por 25 mil você pega o UT, nota 10. Então, eu falei que nenhum anúncio eu tinha ido embora, eu vou ter que colocar aqui, ó. É um SI. É. Meu Deus. O Noops God mandou o Civic SI 2008. Sou dono de um e até hoje só gastei com peça de desgaste natural com preço em conta de esportivo nato focado na diversão do motorista. Mentira. Não é tão barato manter, mas é um carro que dá para manter. Sabendo comprar as peças, dá para manter e não pode levar no Tião. Tião não manja desse carro. O seu anúncio que você tinha mandado aqui, ele foi embora. Aí, eu achei um aqui para ficar nervoso. que, mano, pegou um Civic SI e socorro no chão! Que é o seu anúncio! Mano, olha isso aqui. Olha o que o cara fez com o Civic SI, mano. Ah, está bonito, velho. Mano, destruiu esse carro por baixo. Está na ar, velho. Está na ar, mano. É possível. Eu botei um bagulho no coração. No ar, tudo bem. Para aqui, ó. Na hora de dar, ele levanta o carro. Mano, você quer ver 10 carros? Chora, boy. Vai, clica aqui. Eu sou o Esporte para os membros aqui. Bolinha para se inscrever no canal. E vai na auto-superstore, garante seu óleo. Não tem nada aqui para mostrar para vocês. Vai lá.